Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou mostrar o passo a passo desta Necessaire Box que eu fiz em sintético. Coloquei uma alça lateral pra ficar fácil de carregar. No forro eu utilizei o bagum pra ficar impermeável, fica mais fácil de limpar também. É uma peça grande que ficou aproximadamente com 22 cm por 9 e 9 cm de altura, então é uma Necessaire bem espaçosa. Estou utilizando o sintético palha da JLM Tecidos, nós temos cupom de desconto pra comprar lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações. Coloquei dois cursores pra ficar simples e fácil de abrir e fechar. Eu já postei um rios lá no Instagram dessa peça, como é em 90 segundos, vocês pediram pra gravar o passo a passo aqui. Não vou mostrar as costuras pra vocês, pra ficar um vídeo mais rápido, são costuras simples, retas, que qualquer artesã iniciante consegue fazer. Também não vamos precisar de molde, é apenas um retângulo e a gente já consegue fazer com que ela fique nesse formato. E aqui eu estou utilizando a linha 100% poliamida, que é a linha que a gente costura materiais sintéticos. Podem costurar na máquina doméstica, porém, vocês têm que fazer um teste antes pra ver se a máquina de vocês costura qualquer material sintético. Esse aqui é bem macio, bem maleável, então, vocês testem pra ver. Na máquina doméstica, a gente só pode utilizar essa linha na parte de cima, na parte da bobina não, senão pode estragar a máquina de vocês. E a agulha eu troquei, tirei a 14 e coloquei a agulha número 16. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora pra me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Então, aqui eu vou utilizar o mesmo sintético, palha trançada na cor nude, pra fazer outra, pra mostrar pra vocês. Já cortei um retângulo no tamanho de 32 por 35 cm de altura, a altura é um pouquinho maior. Centralizei a minha etiqueta e medi 7 cm da borda pra baixo e já fiz uma costurinha aqui. Então, eu vou cortar o zíper, o zíper vocês podem cortar um pouquinho maior do que essa borda. Nós vamos abrir ele e vamos colocar direito com direito. Eu vou alinhar e fazer uma costurinha de segurança, pode ser com pontos bem largos, tá? Eu uso o ponto número 4,5. E aqui embaixo também, vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costurinha de pêsseponto. Já fiz uma costurinha de pêsseponto, só pra prender o zíper nas duas bordas. Agora, eu vou utilizar o bagum, como for, vocês podem utilizar outro material que vocês têm em casa. Então, eu vou colocar direito com direito. Vou alinhar e fazer uma costurinha nessa borda e uma costura nessa borda. Essa costura eu já faço com ponto número 3,5. Fiz uma costurinha nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, eu vou desvirar. Vamos vincar bem essa costura aqui nas bordas. Marca bem. Do outro lado também. Agora, eu vou fazer uma costurinha de pêsseponto nessa borda. Aqui nessa borda e também já vou fazer uma costura aqui na lateral, pra unir o forro à parte principal. Fiz uma costurinha bem aqui na borda e aqui nessa borda também. E já costurei a lateral pra deixar os dois materiais presos. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu já vou colocar o cursor com ela virada. Pra ficar mais fácil, não precisar a gente desvirar depois. Vocês podem colocar apenas um cursor. Eu estou colocando dois, porque ela é grande. Mas se vocês quiserem colocar um só, não tem problema. Olha se as bordas aqui ficaram alinhadas. Se ficou, nós vamos fechar pra deixar o zíper fechado. E eu vou colocar aqui de novo. Cuido do acabamento, pra ver se vai ficar igual das duas laterais. E vou colocar o outro aqui desse lado. Procurem deixar as bordas bem alinhadas, pra ficar um acabamento bonito no final. Coloquei os dois cursores. Vocês peguem e unam aqui zíper com zíper a bordinha. Puxa. E faz um cortezinho bem aqui no meio, pra vocês saberem qual é o centro da peça. Isso vai facilitar depois na hora de fechar ela. E aqui também, une a borda do zíper com a borda do zíper, puxa e corta o centro. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão unir essa borda do zíper com a marcação que a gente acabou de fazer. Deixa tudo centralizado. E do outro lado também. Ó, centro do zíper com o centro do pique que eu dei. E agora, nós vamos passar uma costura de pêssego ponto com pontinho bem largo aqui nessa borda e aqui nessa borda. Fiz uma costurinha de pêssego ponto nessa borda, cortei o excesso de zíper e queimei pra ele não ficar desfiando. E aqui também. Fiz essa costura, cortei o excesso de zíper. Agora, nós vamos finalizar essa borda com o próprio bagum. Mas vocês podem utilizar o viés industrial, podem utilizar o viés boneon. Como eu tenho essas tirinhas de bagum, então, eu vou utilizar isso mesmo. Então, aqui eu tenho dois centímetros e meio de largura. Eu vou dobrar o meio só pra vincar, deixar marcadinho. Fica mais fácil, se vocês marcar aqui, vocês vão saber onde é o meio, ó, porque ele fica bem marcado. Agora, eu vou colocar aqui, eu não vou nem iniciar com retrocesso, nem finalizar com retrocesso, porque depois a gente vai cortar as caixinhas de leite. Então, eu vou só alinhar, colocar direitinho aqui e fazer uma costura de acabamento. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Finalizei essa borda com o próprio bagum, fica bem bonito esse acabamento. E já marquei as caixinhas de leite. Elas medem quatro centímetros por quatro. É quatro centímetros a partir dessa costura, não da borda. Então, vocês vão marcar quatro e quatro. Nesses quatro cantos e agora a gente pode cortar. Agora, nós vamos só finalizar ela, costurando essas quatro caixinhas de leite. Cuidem pra cortar tudo certinho, tudo reto, que ela vai ficar com o acabamento perfeito, não tem erro. Cortei as caixinhas de leite. Quatro caixinhas de leite, queimei as pontinhas da linha pra não abrir essa costura. Agora, nós podemos abrir ela. Eu vou olhar aonde está a minha etiqueta e eu vou colocar uma alça aqui do lado esquerdo, onde está a minha etiqueta. Tenho 25 centímetros de alça chique, então, eu vou colocar aqui dentro, vou centralizar ela e vou fechar a caixinha de leite. Alguém lá no Instagram me perguntou como é que eu coloquei a alça. É só encaixar aqui nessa caixinha de leite. Cuida pra deixar bem centralizado. E aqui do outro lado também. Centraliza direitinho. Na hora de costurar, vocês cuidem pra deixar essa pontinha do viés virado pra baixo, não aqui pro lado do zíper. Ó, centraliza. E fecha, fazendo uma costura de segurança. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Sempre deixando pra baixo essa parte mais grossa do viés. Então, agora eu vou só fazer uma costurinha de segurança nessas quatro caixinhas de leite. Fiz uma costurinha de segurança pra fechar as quatro caixinhas de leite. Agora, com um pedacinho de bagum de dois centímetros e meio, nós vamos finalizar essas laterais. Então, eu dobro essa pontinha pra dentro. Depois, eu dobro no meio. E eu vou encaixar aqui. Aqui também, depois eu vou cortar, dobrar a pontinha. E vou fazer uma costura. A mesma finalização que nós fizemos aqui nessa lateral, nós vamos fazer nas quatro caixinhas de leite. Fiz o acabamento em todas as caixinhas de leite. Então, agora é só nós desvirarmos e vai estar pronta a nossa necessaire box. E empurrem bem esses cantinhos pra fora. É uma peça muito rapidinha de costurar. Em uma hora, vocês conseguem fazer uma necessaire como essa. Esse sintético é muito bonito. Deixa as peças bem bonitas. Bem estruturadas. E ela fica assim. Ela fica perfeita. O tamanho é excelente. Espero que vocês tenham gostado. Todas essas pontinhas de linha que sobrou aqui, vocês têm que queimar. Porque senão, desmancha a costura. E aqui eu tenho mais uma necessaire pronta. Aqui eu já tenho uma. E aqui eu tenho outra. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Visitem o site da JLM Tecidas pra vocês conhecerem as opções de cores desse material. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o link pra me ajudar na divulgação. É assim que vocês podem me ajudar. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!